Oi. Bom dia. Vamos, vamos pegar aí. é só me coer tá gostando de explorar Boa. 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 Mas aqui é só uma sacura Linhas de um biscoço E aí Ah 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 O que é o que é o alain Ah Ah . . . . . . . . Vamos lá. 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 Olha isso Olha isso Não tem como você chegar no? Dar blackness Olha isso Vamos ver o que está aí, guys. Boa, bem lá, assim, isso. Wow. E aí E aí Eu ia começar agora Vai ficar feito E aí 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 ... E aí 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 So guys thank you thank you Eto de magtapos yung live ko Dito que eu mais Sunod guys com a video Thank you thank you